Voltando com o segundo bloco do Espaço Público, hoje aqui discutindo o turismo em Sergipe. Secretário, a gente falava aqui da autoestima do sergipano, da capacidade de se orgulhar, de fazer dos seus produtos, não só elementos para atrair o turista de fora, mas para de fato ele se sentir orgulhoso daquilo, inclusive frequentar e cultivar como ele cultua também os atrativos de outros estados, aqueles cartões postais de cada cidade por aí afora. Isso aqui, apesar de Gustavo dizer que começou uma certa identificação com a própria vida, o modo de ser sergipano, parece que isso ainda precisa ser mais fortalecido. Sim, é uma das coisas que nós sentimos, inclusive essa campanha que foi lançada pela Secretaria no mês de março passado, o Viver Sergipe, que é uma parceria da Secretaria de Turismo com o Banese K, onde os passeios comprados por sergipanos com o Banese K tem até 30% de desconto, para que isso incentive o sergipano a conhecer, porque o maior garoto propaganda de um destino turístico é o seu próprio vivente daquele destino. Se você chega num destino turístico e o próprio local, o próprio habitante da cidade, não se torna um divulgador daquilo, o turista pergunta a ele, o que é que eu tenho para fazer aqui? Se ele não conhece, ele não sabe passar. E o que a gente constata em Aracaju e em Sergipe como um todo, é que muitas das vezes o sergipano conhece o destino turístico, quando um paulista, um carioca, um brasiliense, um goiano, um mineiro, que é seu amigo, vem para cá e diz, estou indo para o cânion, vamos comigo. E ele vai ao contrário, levado pelo visitante, pelo turista que está vindo aqui. E isso é uma coisa que nós estamos tentando fomentar também. É uma das metas do governo Marcelo Dede, inclusive, as duas principais metas, a erradicação da miséria e o fortalecimento do sentimento de sergipanoidade. Então, e eu fico muito feliz porque o turismo moderno, ele tem outra roupagem. A sergipanoidade tem esse grande papel que você cita, e o turismo moderno, ele perdeu aquela visão de que é uma coisa para quem tem muito dinheiro, que tem recurso para andar de avião, que tem recurso para se hospedar em hotéis de luxo. O turismo hoje é uma cadeia tão ampla, que ele mexe na vida até de quem nunca fez uma viagem sequer. O vendedor de pipoca da Orla de Atalaya ganha dinheiro para o turismo. Por exemplo, a chamada classe C, esse contingente enorme que foi absorvido para o mercado do consumo em vários setores, para comprar carro, enfim. E é um resultado desde o governo Lula para cá. Esse mercado está sendo observado aqui pelas políticas públicas do turismo, ele começa a participar desse consumo? Com certeza, eu vou ainda muito mais longe. Além desse, que já é um público, em certo ponto, privilegiado, que começa a ter recurso para fazer essas viagens. Eu falo mais, você tem noção que o turismo hoje mexe com as pessoas que fabricam sabonete com leite de cabra, lá de Cândido de São Francisco, que nós fizemos um trabalho associativo, e hoje os hotéis da Orla entregam como suvinis ao turista o sabonete de leite de cabra fabricado lá no interior do estado. A renda irlandesa, nós tivemos um trabalho, que é o seguinte, como convencer um turista que passa cinco dias aqui para ele tirar um dia para ir em Laranjeiras, onde vir na pastora comprar a renda irlandesa. Às vezes a mulher até quer ir, mas o marido quer ir para a praia tomar cerveja, ou quer ir para o cânion passear, ou quer ir lá em Brejo Grande ver a fossa. O que a gente faz? A gente traz a rendeira para cá, para ela fazer exposições nos hotéis, nas feiras de artesanato da Orla. Então, o turismo mexe até com pessoas que não são sequer visitadas em loco pelo turista, mas que é o que a gente chama da cadeia produtiva do turismo. A gente interage nisso, e às vezes as pessoas se espantam. Uma vez eu fui dar uma palestra, há cerca de 15 dias, numa universidade, um rapaz me perguntou assim, como é que está gerando tanto emprego no turismo? Porque a sua visão do turismo está limitada. Quando eu gero um emprego lá na cooperativa dos fabricantes do sabonete de leite de cabra, lá em Canindé de São Francisco, eu estou mexendo com a cadeia produtiva do turismo, porque quem compra aquele sabonete é o turismo. Então, é uma visão muito mais ampla do que aquele limitado. Ah, turismo é longe de mim, porque é só para quem tem dinheiro. Não, o turismo hoje mexe com o pobre lá de baixo. Foram 2.308 famílias com carteira assinada, e a maioria desses empregos são em taxas da população, em camada da população, de baixo poder aquisitivo. E é justamente essa mentalidade que ainda está pequena, atinge a mídia também, porque justamente, por não enxergar essa amplitude que o turismo tem hoje, que o turismo é economia, o turismo é meio ambiente, o turismo são políticas públicas. Por exemplo, como foi colocado que o senador Valadares e o deputado federal Valadares Filho, são sergipanos, representam o estado de Sergipe, e hoje lideram as discussões, tanto na Câmara como no Senado. Presida a comissão de turismo, tanto na Câmara quanto no Senado. Exatamente. Isso não é colocado, muitas vezes o sergipano não sabe disso. E não sabe justamente que cada pequena parte da economia sergipana é movida por isso também. Não sabe que muitas vezes esporte faz parte do turismo. Religião, se eu não me engano, o destino turístico de Sergipe, na parte de religião, é também muito forte. Eu só para citar aqui um dado, Valduiz, antes de passar a palavra para você, eu tive agora, numa dessas inaugurações do governo, em Carmópolis, eu fiquei impressionado com a dimensão, o arrojo daquela obra que foi inaugurada lá no Monte Camelo. Uma coisa belíssima. Eu conheço alguns sítios religiosos aí no exterior, e digo a vocês, Sergipe tem hoje um cartão postal capaz de disputar o mercado do turismo religioso. foi claro. E acho que vai ter esse aproveitamento, porque causou a mesma espécie em todos que estavam lá assistindo a essa entrega. Pela realização da Jornada Mundial da Juventude, o Ministério do Turismo disponibilizou lá no Rio Centro, uma área para os estados, que o Sergipe foi, temos um stand lá muito bem visitado, distribuímos textos, e levantamos uma bandeira sobre a Irmã Dulce, e o milagre de Irmã Dulce, e para quem tem Sergipe, muita gente não sabe, foi realizado aqui, e ela estudou aqui em São Cristóvão, então nós levamos essa bandeira da Irmã Dulce para lá. Da sergipanização, ou de reivindicar a porção sergipana da história, do legado de Irmã Dulce. Antes que a Bahia queira tomar isso da gente, a Bahia já tomou muita coisa. Chega, agora nós tomamos uma frente, e estamos aí. A beleza de Aracaju só começou, me parece que só começou a ser observada, decantada e defendida pelos sergipanos, de alguma forma, quando as pessoas de fora, na televisão, ou com contatos presenciais, através de parentes mesmo, começaram a fazer isso de lá para cá. Ou seja, eu precisei ser convencido por alguém de fora, que a nossa cidade é uma das mais belas do Brasil. Então isso parece que denuncia um pouco essa autoestima em baixa, né? Isso é verdade. E muitas vezes o sergipano não tem noção de que os patrimônios históricos, os seus pontos turísticos, contam a história dessa cidade. Então, por exemplo, o Museu da Gente Sergipana, muita gente vai e reconstrói aquela ideia da infância, reconstrói muitas vezes a história da sua própria família. Muitas vezes a questão da linguagem, que o sergipano, aquilo é muito evidente na pesquisa que é feita lá. Porque eu acho que outra coisa muito importante também é ressaltar que esses locais são locais de pesquisa. As pessoas devem frequentar esses ambientes, não só o museu, como também o teatro, como esses locais que muitas vezes são vistos como locais de turismo, só para turista, mas também porque contam um pouco da história do seu povo, a história da sua família, daqueles que estão ao seu redor. muitas vezes as pessoas que vêm, tem muita gente vindo morar aqui em Sergipe, que vem de fora e quer conhecer, quer descobrir novos lugares. E locais como, por exemplo, o Museu Olímpio Campos, que traz muitas vezes, não só o acervo permanente, mas também tem obras temporárias, que muitas vezes as pessoas acabam conhecendo coisas novas, ou sendo sempre visitando, sempre voltando, não é aquela coisa estática, que muitas vezes existia aquela ideia de que museu é lugar de coisa velha, e não. Eu acho que, principalmente, eu sempre cito o Museu da Gente Sergipana em todas as minhas falas, justamente por isso, porque eu acho que é o de mais moderno que a gente tem, e que oferece também a oportunidade de que as pessoas cresçam e desenvolvam pesquisas ali dentro. Tem profissionais desenvolvendo, não só na área da museologia, mas também na área do turismo, na área da linguística, ou seja, o turismo lida com tudo isso, e conhecer realmente um pouco da história, visitar esses locais, remonta também a sua própria história, ou seja, o Pano desconhece a sua própria história. Visita, por exemplo, a Praça do Minigolf, que na verdade tem ali um patrimônio do nosso fundador, daqui de Aracaju, e muitas vezes não sabe que ali é um memorial Inácio Barbosa. Vai na orla, tem uma estátua imensa ali, não sabe por que aquele monumento é Inácio Barbosa, não tem nenhuma face, porque na verdade a gente não tem nenhuma figura de Inácio Barbosa aqui. História curiosa, isso. Exatamente. Então o Sergipano, ele desconhece um pouco dessas curiosidades, dessas minúcias, que eu acho que traz um pouco dessa Sergipanidade. Já que ele puxou o assunto, o Inácio Barbosa, havia uma grande injustiça de Aracaju para com o seu fundador. E na gestão passada da prefeitura, o Valduir foi secretário, foi nomeada a antiga rodovia Sarney, agora tem o nome de Inácio Barbosa. Só que os correios, eu recebo, eu moro lá, eu recebo cartas ainda sem o CEP, enfim, é toda uma confusão, todo um despreparo, me parece, ou uma demora do poder público, de alguns setores, em absorver essas mudanças que a cidade precisa conformar para ter uma fluência maior de serviços, enfim, de formação. Com certeza. Isso também vai ser, é uma coisa que vai se arraigando com a medida de que a conscientização de que o turismo é algo importante para a vida das pessoas, para a economia do lugar, vai se consolidando. É de extrema necessidade que os nomes dos logradouros, que haja um intercâmbio entre a Câmara de Vereadores de Aracaju e dos municípios turísticos também, tem essa noção de que alterar o nome de ruas é algo extremamente prejudicial para o turismo. Fazer alterações de forma aleatória, sem um conhecimento técnico, sem uma análise... Cria uma dispersão. Cria uma dispersão. Então, você tem a necessidade hoje, um dos principais instrumentos utilizados pelo turista é o GPS. As alterações de dinâmica de ruas, de tráfego, a otimização do trânsito, tem que ser sempre interligada com essas ferramentas de gestão do turismo. Nós estamos lançando, a Secretaria do Turismo, junto com a Embris Setú, em cerca de mais de 30 dias, duas grandes armas tecnológicas de divulgação. A primeira delas, o portal Visit Sergipe, que eu não vou usar tecnicamente aqui qual o termo que se usa, mas o Visit é o padrão internacional hoje do turismo. Todo mundo que quer consultar algum destino turístico coloca Visit Sergipe, Visit Brasil e etc. Então, o Sergipe passará a ter seu site Visit Sergipe numa proposta gerida pela Secretaria do Turismo, mas com toda a tecnicidade comercial, essa operacionalização. E nós estaremos lançando também o aplicativo para essas plataformas de celular, tanto o iOS como o Android. Então, o cidadão chegou no aeroporto de Aracaju, ele tem uma plataforma dessa, automaticamente o celular dele vai disponibilizar esse aplicativo para ele baixar totalmente grátis. Nesse aplicativo, nós não temos vergonha em dizer, eu somei todo lugar do Brasil que tinha aplicativo e peguei o que era melhor de cada aplicativo desse. Que bom, senhor. Nosso aplicativo vai ser, até agora, podem depois do dia que eu lançar, fazer o mais completo, mas o atual, no dia que for lançado, vai ser o mais moderno. Nós vamos ter a opção do turista saber como chegar de pé, as linhas de ônibus que chegam até aquele destino, quais as empresas de receptivo ele pode comprar aquele passeio e com a opção de ele alocou o carro, como é que eu chego? O GPS vai levar na porta do lugar. Isso otimiza a sinalização, que são investimentos bem mais voltosos para o Estado e dá para o turista uma liberdade, que é do turismo moderno, de poder dinamizar-se de forma mais... Secretário, sem dúvida que essa dispersão prejudica o desenvolvimento do setor. Agora, a gente vai concordar aqui que, no caso de trocar Sarney por Inácio Barbosa... Não, isso é... Com certeza. Só basta que os correios atualizem logo isso para o turista poder ter acesso à informação. Olha, eu quero saber daqui a pouco a relação com o poder público, com poderes como o Senado e a Câmara dos Deputados, de que forma o Estado tem se beneficiado buscando investimentos e quero saber, sobretudo, se os preços de Aracaju são mais altos do que os praticados em outras capitais do Brasil. O Espaço Público vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a instantes. Música